Não é que esmerdou Quando a gente precisamos conversar Dessa vez eu não vou mais esperar Já faz tempo que estamos vivendo assim Isso não tá certo Faço tudo só pra ter sua atenção Imaginar união não tá fácil não Pra mim tá difícil viver com você Assim desistir Loro do Reggae O representante do Reggae em Lusiápolis E não está feliz Com a minha presença dentro da sua casa Acho que eu me enganei Quando eu falei E dessa vez eu tinha encontrado A minha amada Quando a gente precisamos conversar Dessa vez eu não vou mais esperar Já faz tempo que estamos vivendo assim Isso não tá certo Faço tudo só pra ter sua atenção Mas não adianta É tudo em vão Loro do Reggae O colecionador da música reggae Se não me ama mais me diz Se não está feliz Com a minha presença dentro da sua casa Achou que eu me enganei E dessa vez eu tinha encontrado a minha amada Ei gatinha Ei gatinha Quando você ouvir essas pedras Lembre-se que é Loro do Reggae Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar E dessa vez eu tinha encontrado a minha amada E dessa vez eu tinha encontrado a minha amada 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 Legenda Adriana Zanotto